Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Sou o Smart Caller e hoje eu estou com uma dica para vocês aí que estão recebendo exatamente essa notificação que vocês estão agora, quando estão abrindo o WhatsApp, estão percebendo que tem essa mensagem. Eu vou explicar para você, porque talvez você deve ter visto, já foi lá embaixo e clicou em concordar e nem está sabendo o que você está concordando aí. Então eu vou dar um pequeno informativo para você agora aqui. O que se trata? Isso é uma nova atualização do WhatsApp, onde eles vão ter, segundo eles, é o seguinte, você concorda ou concorda. Se você não concordar com esse termo, você tem aí um período para usar o WhatsApp e depois você vai ser desconectado, você não vai mais poder utilizar o WhatsApp. Então você tem duas funções, ou você concorda ou você vai lá e desinstala o app para não usar mais. Mas se você concordar, o que acontece? Então, olha só, se você concordando, você vai continuar usando o WhatsApp normal, mas você concorda que o WhatsApp vai ter acesso a algumas coisas, como alguns pagamentos que vocês fazem, os dados do teu telefone, o teu número de telefone, muitas coisas aí, eles vão ter essas funções e eles vão ter acesso, tá? Porque para que você não, talvez você não saiba, o WhatsApp é do Facebook, né? O Facebook, então, que é o dono do WhatsApp, Instagram, toda essa rede. Ele é o caro-chave ali, chefe, no caso, e depois logo abaixo vem Instagram, WhatsApp e as redes sociais do Facebook. Então, com certeza, seus dados vão estar sendo usados, talvez, por Facebook, por Instagram, tá? Nessas, quando as pessoas fazem também vendas de produtos, eles buscam, sempre tá, usando inteligência artificial para conseguir exatamente saber o quanto que você gasta, o quanto que você consome, com qual é o seu cliente que você conversa mais, qual que é o teu, os dados do teu telefone, os dados do teu aparelho que você tem, porque sabendo os dados do teu aparelho, eles sabem, talvez, às vezes, eles se baseiam no poder aquisitivo do aparelho, às vezes, que você tem, né? O cara, lá, tem um iPhone última geração, o outro, ali, tem um Galaxy simples, eles se baseiam, às vezes, nesses critérios aí, que, acredito eu, que, às vezes, não tem muito parâmetro, né? Porque, às vezes, hoje em dia, as pessoas compram muita coisa cara, mas tudo parcelado, talvez, né? Então, não tem muita relevância, mas, para o Facebook, eles veem o poder de cada um, o objetivo, né? Eles veem que aquela pessoa tem um... Ela pode oferecer produtos mais caros para ela, que ela dá um jeito de comprar a outra lá, não compra produtos tão caros. Então, com isso, eles vão adquirindo informações dos usuários, tá? Então, ou seja, resumindo, pessoal, eles vão ter acesso a alguns dados de vocês, tá? Então, concordou? Vocês estão concordando que o WhatsApp, Facebook, Instagram vão ter acesso a esses dados de vocês, tá? Antes que vocês me perguntem, eles têm acesso às conversas, a tudo que vocês conversam? Não. Todas as conversas são criptografadas, então, somente quem envia e quem recebe consegue ler e ver o que está sendo enviado. Então, o WhatsApp não consegue, tá? Isso, eles não conseguem ter acesso para saber o que está rolando e conversação entre vocês, tá? Então, só para vocês... Estou dando uma passadinha, deixando um vídeo curto para vocês entenderem um pouco só do que é essa nova atualização e o que é, né? Talvez você já viu. E se você ainda não viu, então você já está sabendo agora do que se trata essa atualização. Com certeza, você também vai estar vendo isso no seu WhatsApp. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. E toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para você ficar por dentro de todas as novidades e tudo que rola aí sobre marketing digital, tecnologia, redes sociais, aplicativos. Nossa, é muita coisa, né? Então, se inscreve aí, tá? Eu aguardo você já no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.